Bom, é... Cara, eu acho que a música sempre teve impregnada na minha vida, na minha alma, né? E... Sempre cantei, assim, na igreja e tal, sempre gostei do erudito e tal. Mas nunca me preocupei, assim, com a questão técnica, assim, vocal... Nunca me preocupei com isso, achava que... que soltar a voz já significava cantar para mim, né? E... Aí um belo tempo... Aí procurei um coral e tal, cantei um tempo... E aí decidi parar. Achei que aquilo era... Tava ficando maçante, né? E aí, num certo momento, fui convidado por uma grande cantora... Daquê da Presta... Clarice... Pra fazer um... Pra ver se eu gostasse, pra ver se eu fosse me adaptar com esse grupo, né? Aí vim... Vim, porque eu sempre gostei do erudito, né? Mas eu achei que eu nunca seria capaz de cantar. Porque o erudito... É... Ele existe um pouco mais de cada cantor, seja ele profissional, acredito, porque eu não sou profissional, eu sou amador, né? Eu... Sendo amador, amador é dedicação, acho que tem que ser maior ainda. E eu sempre gostei do erudito, e aí a Clarice comentou assim, não... Madrigal... Ele prioriza o erudito. Cara, vim pra cá, gostei... E aí, enquanto tu canta, enquanto tu tá lendo ali uma música e tal, tu tá... Tu tá interpretando... Uma música... Que um cara escreveu... Num momento mais iluminado da vida dele... Num dos momentos mais iluminados da vida dele, isso te... Traz uma emoção, e tu traz... Pro teu som, pra tua voz, e aquilo fica maravilhoso. Então, eu acho que o Madrigal é uma extensão da minha casa, da minha família, de tudo.